Zé Quinha As ruas a correr, o dia a ver passar Quando chega a noite, caçado vai deitar E velho esse menino que a vida entendeu Mas se eu tivesse um dia, viveria igual ao seu Nas ruas a correr, o dia a ver passar Quando chega a noite, caçado vai deitar E velho esse menino que a vida entendeu Mas se eu tivesse um dia, viveria igual ao seu Zé Quinha é tão feliz, caminha sem pensar A vida aprendeu, que é bom sempre sonhar Que é bom sempre sonhar Que é bom sempre sonhar E velho esse menino que a vida entendeu Tchau.